Jornal da Manhã. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala jogadores, mais uma vez, o Rubro Negro vence no Barradão diante de vinte e oito mil apaixonados pelo Rubro Negro, né? Mais uma vez, torcedor do Vitória fazendo a diferença, né? Mostrando por que o time segue líder da série B e mostra, né? Mais uma vez, que quer não só subir pra série A, mas ser campeão da divisão tão difícil como é a série B. Depois de um primeiro tempo bastante equilibrado, onde o Vitória teve bastante dificuldade na hora da criação, da criação das jogadas, né? Porque, logicamente, né? Eu até coloquei no Instagram, no intervalo, a importância do Vitória entender que hoje os times vêm pra cá jogando o jogo da vida deles, né? Quem dos jogadores do Tom Benci não imaginem disputar uma série A pelo Vitória o ano que vem. Todos, todos os jogadores do Tom Benci que vieram enfrentar o Vitória hoje sonham com a oportunidade de jogar a série A ano que vem pelo Vitória. Então, é o jogo da vida dos caras, os caras vêm pro tudo ou nada e aí acabam, né? Correndo muito e foi assim que aconteceu no primeiro tempo. Vitória, o Tom Benci marcando muito individualmente, né? Acompanhando todas as jogadas, chegando, ganhando a segunda bola e Vitória com muita dificuldade pra criação das jogadas, teve uma ou duas chances, né? Um chute de fora da área no início e depois uma cabeçada do Wagner Leonardo, uma cobrança, uma falta lateral pelo Osvaldo. E aí, primeiro tempo, é... como eu falei, muito equilíbrio, muita dificuldade, o Tom Benci não veio totalmente atrás, mas jogava o jogo da vida deles. E aí, no intervalo, né? A gente ia até numa entrevista do Osvaldo, ele falava, não é possível que os caras vão conseguir correr tanto no segundo tempo, né? E aí, a individualidade, né? Do Mateuzinho, com 10 minutos do segundo tempo, esse jogador que eu falo que hoje ele é imprescindível pro time do Vitória, eu acho que ele tem vaga cativa como titular absoluto do time do Vitória e precisava, né? Mais do que nunca, ser decisivo. O Mateuzinho, eu acho que ele tem muito recurso técnico, que é um cara com muita intensidade, de muita entrega, é um cara que segura bem a bola, aprende, sabe a hora certa de dar velocidade, de cadenciar o jogo, mas ele precisava ser um pouco mais efetivo na hora de dar uma assistência ou fazer um gol. E aí, aos 10 minutos, ele tem essa lucidez de tirar o adversário da jogada e botar uma chapa com muito estilo, com muita propriedade, com muita qualidade pra definir o placar de um jogo que a gente já imaginava que fosse difícil, né? O Tom Benci, por mais que está há um bom tempo na zona de rebaixamento, também ser um time de empresários, né? De jogador de qualidade, que vão ali como um trampolim, pensando numa outra possibilidade pro ano que vem. Mas aí, como eu falei também no Instagram, a individualidade que faz a diferença se você igualar na força e na intensidade. O Vitória fez isso e aí acabou definindo o jogo nos pés do Mateuzinho, que foi o grande nome do time do Vitória, ao lado do Dudu, que pra mim fez um grande jogo, né? Eu cobrava essa atuação do Dudu, tinha feito uma grande estreia diante do Atlético Goianiense lá em Goiânia, mas acabou durante esse período até agora oscilando muito nos jogos, né? Tendo uma irregularidade muito grande, o que foi diferente hoje. Acho que o Dudu foi um dos grandes nomes do meio-campo do Vitória, sob a hora certa de marcar, de ter a bola, de ter a aposta da bola, errou poucos passes, assim como o Wagner e Leonardo. Então, cito esses três jogadores como os grandes destaques da equipe rubro-negra, diante desse grande resultado diante da Tombense. Torcedor? 28 mil. Claro que o torcedor quer um jogo bonito, um jogo de qualidade, mas nem sempre isso vai acontecer, e na Série B ainda mais. Os times vêm com muita vontade, muita disposição, é o jogo da vida deles e o mais importante do que vencer, do que jogar bonito, ou convencer hoje era vencer, né? O esporte acabou empatando no finalzinho contra o Havaí lá em Florianópolis, o último lance do jogo, e Vitória precisava ganhar até pra aumentar um pouco, né? Essa vantagem que tem na liderança, Vitória segue líder mais do que nunca, eu acho que é uma vitória que mostra ao torcedor que às vezes não vai dar na qualidade, na individualidade, vai dar na força, na intensidade e acima de tudo, torcedor, na sua energia, aquilo que você manda lá pra dentro do campo, tem feito a diferença em todos os jogos do Vitória jogados no Barradão, torcedor, o adversário sente, os jogadores sentem essa energia positiva, e isso é demonstrado a cada lance, a cada disputa, onde os jogadores, o Bruno Negros, é... fazem a diferença quando percebem essa energia que vem das arquibancadas e que ajuda e muito na produtividade dos atletas em campo. Então, parabéns, Léo Condé, que fez uma escalação coerente, é... mexeu na hora certa, acho que o Gegê entrou muito bem hoje, então, é mais um jogador que pode ser utilizado pra frente, o Zé Helgo entrou bem, mas ainda falta a tomada de decisão, um pouquinho mais de tranquilidade pra criar jogadas, então, foram dois jogadores que entraram, jogaram bem, o Pablo é uma novidade, entrou tranquilo, não comprometeu, assim como o Marco Antônio, o Elton Neymar um pouco apagado, mas a gente sabe da qualidade deste jogador e que ele vai ajudar muito ainda no restante da Série B. Parabéns, torcedor Rubro Negro, 28 mil felizardos que foram para o Barradão e vão passar uma sexta-feira comemorando muito, porque o Vitória, mais uma rodada da Série B, segue líder e com grande possibilidade de subir de divisão, mas acima de tudo, de conquistar esse título. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, obrigado Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande, siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.